Fala meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias do Flamengo, vamos estar comentando aí todas as situações, todas as notícias sobre uma entrevista que o Jorjan de Arrascaeta deu a um portal de notícias aí, rapaz, mais ou menos polêmica aí, vamos comentar, comentar sobre a entrevista do Thiago Maia para o Zico e sobre a barca de jogadores que deve estar, ó, zarpando no Flamengo, meus amigos, pois é, o clima tá quente, então se inscreve no canal, botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve aí, eu sou no sininho da notificação e amassa o like, dá essa moral pra nós, pra gente crescer mais e mais aqui o canal Mengão Melhor, valeu, vamos bater a meta de 700 mil inscritos aí, então se inscreve, meu parceiro, não paga nada, não paga taxa, não paga absolutamente nada, então se inscreve aí, valeu, toca aí, meu velho, tocou? Então vem comigo, Rubro Negro, vamos às notícias do Flamengo, primeiramente comentando sobre a preparação do Flamengo para o jogo contra o Goiás, tá aqui, ó, Flamengo segue planejamento e treina nesta quinta-feira com foco no jogo contra a equipe de Goiânia, rapaziada, Flamengo e Goiás jogaram na segunda-feira, 8 horas da noite, provavelmente não vai ter transmissão da TV aberta, até porque a TV aberta não transmite jogos na segunda-feira, tá, e provavelmente essa partida será transmitida no PFC ou então até mesmo no Sport TV aqui pro estado do Rio de Janeiro, tendo em vista que a partida é fora de casa, tá, mas vamos ver aí como é que vai ser a questão da transmissão, eu vou atualizando vocês aí ao longo dos dias até chegar ao confronto contra a equipe do Goiás na próxima segunda-feira, ou seja, passaremos os nossos finais de semana tranquilos e felizes, porque... felizes entre aspas, né, eu fico feliz de ver o jogo do Flamengo, mas ultimamente o Flamengo tem me deixado revoltado com essas atuações, como diz Mauro César Pereira, pifes e patéticas, né, rapaziada? Enfim, vamos ver se eles conseguem corrigir isso pra próxima partida. Agora, Marco Braz, vou falar o que eu falei lá no Mengonze e meio do Gabriel, não adianta você dar respaldo pro grupo, dizer que vai pular, se o Rogério pular sem paraquedas do avião, tu pula também? Porque se o Rogério, se o Flamengo venceu o Goiás, não adianta nada, porque geralmente quando a gente vê dirigente pra bancar treinador é porque o negócio tá feio, é porque tá próximo de, ó, mandar o treinador embora. Então, cuidado, hein, vai ter que pular do avião aí, meu velho. E pular do avião não é uma boa, não, sem paraquedas é pior ainda. Então, abre o teu olho aí, meu camarada. Em entrevista ao portal Esporte 890, o Meia Rascaeta admitiu que o ambiente dentro do Flamengo não tem sido bom. Abre aspas para o Uruguaio. Começamos bem o ano, mas fomos caindo. Ficamos de fora da Libertadores, ficamos de fora da Copa do Brasil e perdemos várias e várias partidas no Brasileirão. O clima não tem sido dos melhores. Ao ser questionado sobre o porquê do Flamengo tá passando por esse momento, a Rascaeta citou a ida de Jorge Jesus para o Benfica. Abre aspas para o Uruguaio. 2019 foi um ano mágico para a nossa. A saída de Jorge Jesus foi uma perda muito grande. Sentimos um impacto muito grande, confessou o Meia Uruguai, Georgiã de Rascaeta. Mas o que eu queria atentar para vocês é isso aqui ó. O clima não tem sido dos melhores. Então assim, tá bem claro, teve aquela declaração do Arrascaeta após o julgo lá contra o Fluminense, que ele disse que o Flamengo não merecia ser campeão brasileiro. Era uma vergonha perder para o Fluminense, da forma que perdeu, de virada. Aí você vê. Olha, gente. Ah não. Lembrei. Olha o vareio que o Fluminense tomou do Corinthians. O Corinthians meteu 5. 5 no Fluminense, irmão. E sem fazer força, brother. E o Flamengo conseguiu perder... Olha como é que é o futebol. Como tá o Flamengo. O Flamengo vai lá e mete 5x1 no Corinthians. Vocês estão me entendendo? O Flamengo me perde para o Fluminense e o Corinthians mete 5 no Fluminense. Me explica um negócio desse. Inacreditável. Aí depois, né, campeão brasileiro, não sabe porquê. E naquele, eu vi o jogo ontem. Foi um vareio do Corinthians. Era para ter sido até mais. Outra entrevista que eu queria conversar aí com vocês é essa aqui do Thiago Maia. O Thiago Maia deu uma entrevista para o Zico no canal do Zico. Que o nome é canal Zico 10, tá? O canal do nosso... Perno Zico. Então, depois você vai lá e dá uma conferida no vídeo. O Thiago Maia falou o seguinte. Sobre as questões das faltas, né? Que as faltas no Flamengo... É igual quando o Fluminense tem uma falta ali na entrada da área. Eu falei... Nem me animei. Eu gosto de cobrar. Mas não deixam. No treinamento, muitos vão bater falta. E eu penso que se eu treinar, eu posso bater. Mas quando chega na hora do jogo, eu não chego nem perto da bola. Então, eu deixo para os caras mesmo. É claro, ele falou isso num tom de brincadeira. Mas... Dá para perceber que... Eu acho que tem que dar uma chance para o Thiago Maia. Sabe por quê? Se o Arrascaeta bate e não faz o gol. O Diego bate e não faz o gol. O Arão bate e não faz o gol. Ciclano bate e não faz o gol. Deixa o Thiago Maia bater, irmão. Dá uma chance para o Thiago Maia. Para ver se a bola, pelo menos, passa perto. Bate no travessão. Porque as faltas dos caras do Flamengo, bate toda a barreira. Toda a falta do jogador do Flamengo. Barreira. Não dá outra. Bloqueio. Barreira. Então, deixa o Thiago Maia bater. Pelo menos a gente vai ver se passa a pé, bate no travessão. O goleiro faz uma grande defesa. Ou então, se sai o gol. A gente pode descobrir um novo batedor de falta aí no Flamengo. Então, acho que tem que deixar o rapaz bater o pênalti. Agora, comentando sobre a barca que deve acontecer na próxima temporada no Flamengo. De acordo com o jornalista Diogo Dantas, do jornal O Globo, Os principais nomes cotados para sair do time são César, Gustavo Henrique, Gabriel Batista, Léo Pereira, Lincoln, Michael, Renê e Vitinho. Essa é a informação do jornalista Diogo Dantas que escreve matérias para o jornal O Globo. Então, nação, eu não acredito que vai sair todo mundo aí. Até porque, para sair essa galera toda, não basta chegar à próxima temporada. Todo mundo aqui ainda tem contrato com o Flamengo. Então, tem que chegar propostas. E a maioria desses atletas aqui, se não todos esses atletas que eu citei, eles estão em viés de baixa. Eles estão desvalorizados por suas atuações, porque não estão jogando. Então, acho que dificilmente são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito atletas. Então, acho que dificilmente o Flamengo vai conseguir vender o... Não vou falar desfazer, que pega mal pra caramba, né? Mas vai conseguir vender esses oito atletas. Até porque eles estão em viés de baixa. Eles estão desvalorizados. E dificilmente vai chegar um clube querer comprar um jogador. A não ser que o Flamengo empreste. Pode ser que o Flamengo empreste, mas aí também vai ter que arcar com a questão do salário. Não vai adiantar de muita coisa, né? Só vai ter o jogador na... Vai impedir que o Rogério use. Por exemplo, você empresta o Gustavo Henrique. O Rogério não vai poder mais usar o Gustavo Henrique. Você empresta o César. O Rogério não vai poder usar o César. Você empresta o Lívio. Então, assim, já é uma boa alternativa, né? Mas vamos ver o que vai pegar aí, né, nação? Próximo, essa informação aí é do Diogo Dantas, que é um jornalista, tem um certo nome. E o jornal O Globo, né? Que é um jornal já... É muito famoso também. Então, vamos aguardar os próximos desdobramentos. E tem aqui informação também, ó. A necessidade de negociação desses jogadores se passa pelo orçamento otimista feito pelo Rubro Negro na temporada de 2021. Aprovado pelo Conselho de Administração, o Flamengo prevê uma receita bruta de quase um bilhão de reais. Vale ressaltar que o clube planeja arrecadar mais de 160 milhões com venda de jogadores. Ou seja, o dobro do valor projetado em 2020, que ficou na casa dos 80 milhões. Então, é mais um motivo aí pro Flamengo tá querendo vender todos esses jogadores e tentar o máximo do máximo, não se desfazer dos atletas titulares, como Gerson, Arrascaeta, o Gabigol. Então, pro Flamengo tentar não se desfazer dessa galera, né? Que a gente sabe que tem rendimento, já teve rendimento em 2019. O Flamengo vai tentar vender esses atletas, ou então até mesmo vender alguns jogadores da categoria de base. Afinal de contas, irmão, a gente vai ter que vender jogador. Tá aqui, ó. Teremos que vender cerca de 160 milhões em jogadores, se a gente quiser manter esse time e ficar sem depender tanto, né? Na questão das premiações das competições, que a gente sabe também que não é uma boa ficar dependendo disso, né? Bom, nação, essas foram as informações do Flamengo. Se inscreve no canal, botão vermelho aqui embaixo, assina o sininho da notificação, amassa o like. Dá essa moral, meu chefe. Se inscreve aí, não paga nada, não paga taxa, não paga nada, irmão. Se inscreve aí, assina o sininho da notificação, amassa o like. Vamos crescer esse canal mais em mais, tá? Vamos bater a meta de 700 mil. Valeu? Tamo junto. Saudações, rubro-negras.